Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um equipamento muito em voga hoje em dia e muito útil principalmente para os makers, o pessoal que gosta de produzir novos objetos, novas ferramentas, novos acessórios baseados no seu próprio desenho ou no desenho de alguém. É a famosa impressora 3D. Eu vou apresentar um modelo de uma impressora 3D da marca Anet, modelo A8, que é um modelo bastante popular no mercado de impressoras 3D, por conta do seu preço baixo, do seu custo muito inferior à média de outras impressoras e por sua qualidade final, apesar de ter um custo relativamente baixo. Então nós vamos apresentar aqui a impressora, eu vou mostrar como ela foi montada, porque essa impressora veio numa forma de kit, ok? E não vou fazer um passo a passo da montagem, mas vou mostrar aqui as principais partes e como é que foi a montagem, como é que é o funcionamento, quais são as prós e os contras desse modelo de impressora e algumas observações que eu fiz com relação ao uso dela. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei, eu recebi essa impressora. Ela foi adquirida através do site da Gearbest, que é um site que tem uma série de produtos, mas ele tem um foco muito grande nessa parte de impressão 3D. Então tem várias impressoras, vários modelos, e eu achei essa daqui mais interessante. Ela vem sob o formato de um kit, como eu comentei. Reparem que são inúmeros componentes. É uma montagem, digamos, de média complexidade, porque tem inúmeras partes, não só a parte de fiação, a parte eletrônica de controle. Tem uma parte mecânica também, que envolve correias, polias, conexões com motores de passo e requer um pouquinho de habilidade. Mas não é necessário ter uma grande experiência. Eu acho que uma pessoa com uma habilidade média e algum pouco conhecimento de eletrônica, eletrotécnica, montaria facilmente essa impressora. Ou com orientação de alguém. A montagem é relativamente lenta, porque são muitas conexões, muitos parafusos, e eu diria que leva entre 8 a 10 horas uma montagem bem feita dessa impressora. Ok? Reparem que ela vem bem separadinha, bem montada aqui, acondicionada, melhor dizendo, nesses blocos de isopor, com as partes mecânicas, toda a estrutura mecânica dela é feita em acrílico, na cor Black Piano. Existe uma proteção aqui que a gente vai arrancar. Essa aqui é a Hot Bad, seria a base. Vem com algumas ferramentas, como alicate, chaves, ou seja, para quem não tiver ferramentas à mão, pode até utilizar. É claro que, em alguns casos, é melhor você usar as suas próprias ferramentas, porque essas não são de grande qualidade. Mas, o alicate é até razoável, viu? De qualquer forma, eles vêm. Então, repara que as peças vêm com essa proteção, para não vir arranhado. A gente vai arrancar. Isso leva tempo também. São algumas dezenas aqui de partes que você precisa soltar esse papel adesivo. E só nessa primeira fase, de tirar toda essa parte, você leva 40 minutos, 30, 40 minutos, dependendo, ou até mais. Então, vou passar aqui em velocidade acelerada, algumas das partes da montagem da impressora, para a gente ter uma noção de como foi feito, né? Primeiro descolar todo esse papel. deu bastante trabalho, porque às vezes ele rasga, né? Então, você tem que vir com cuidado. E ele é de um lado e do outro, cada peça, né? Mas é importante essa proteção. Tem algumas pessoas que resolvem montar até com essa proteção. Só que aí, esteticamente, a impressora não fica tão bonita, né? Porque ela é esse black piano aí, todo em acrílico, né? Então, esteticamente, fica melhor sem o papel de proteção. Mas se você quiser poupar tempo na montagem, é uma opção de montar com papel, para no futuro você remover, em alguma outra situação, numa remontagem da impressora e tudo mais, né? Bom, impressora 3D, para que serve? O que é, né? Basicamente, é uma impressora que constrói peças a partir de um material plástico, né? Ele é similar ao plástico. Aliás, são vários materiais que a impressora 3D pode utilizar. Os mais conhecidos são o PLA e o ABS. Cada um tem uma característica diferente. Pode ser usado também PVC e outros materiais, tá? Mas os mais comuns são o PLA, que é um material meio que feito à base de material orgânico. E ele é mais, digamos, ele é mais sensível à temperatura, ele derrete em uma temperatura menor, mas ele é um pouco mais frágil. O ABS precisa de mais temperatura para derreter. Em compensação, ele faz peças mais firmes. Por exemplo, você quer fazer uma engrenagem, algo que vai ter uma pressão muito forte, é interessante fazer em ABS. Você vai fazer um boneco, uma figure, de algum HQ, alguma coisa do tipo, que precisa de mais detalhe, é melhor fazer em PLA, ok? Que não precisa ser tão rígido, mas que precisa de acabamento no detalhe. E por aí vai, né? São vários os materiais. Como é que ela faz? Ela plota camadas desse material que se chama filamento, é um filamento desse material, né? Ela vai plotando camadas uma em cima da outra até construir a peça. Vou mostrar algumas imagens aí para vocês como ela atua. E com isso, você pode fazer ferramentas, partes mecânicas, adaptadores, caixas e várias outras, e até replicar objetos que você já tenha, ok? a partir de um mapeamento 3D dessa imagem. Existem softwares para fazer isso, né? Você vai fazer um software que vai mapear, vai desenhar, vai fazer o chamado fatiamento da imagem para ela poder plotar daquela maneira. O fatiamento, em inglês, seria o slicing da figura ou do objeto e vai construir essa peça. E basicamente, o funcionamento dela é extremamente simples. Ela usa os três eixos, né? X, Y, Z. E nesses eixos ela coloca motores de passos extremamente precisos que podem mover fração de milímetro, justamente para poder dar precisão e qualidade na imagem a ser construída. Esses motores de passos se movem a partir de uma placa controladora, que no caso dessa impressora, ela tem base no modelo que usou microcontrolador similar ao do Arduino. Portanto, ela é uma open source e facilita você a fazer upgrades nela. Inclusive, por ser tão famosa, esse modelo A8, ela tem diversos grupos de discussões na internet com pessoas fazendo várias melhorias para ela, inclusive construindo nela mesmo peças para fazer upgrades na impressora. Você pode alterar o firmware dela, você pode incluir coisas que só impressoras mais caras, mais top de linha tem nessa daqui, justamente por ela ser open source. Além disso, ela está na parte mais baixa do custo de uma impressora 3D. Hoje você consegue comprar, dependendo da promoção, do desconto, entre 150 e 200 dólares, você consegue comprar essa impressora. Ok? Na Gearbest. Então, é claro, você vai importar, você certamente vai ter taxação. Antes que perguntem aí no site, eu informo que eu fui taxado, porque é uma caixa que tem 10 quilos, é uma caixa grande, vocês viram eu abrir. Então, não há como passar, só um milagre para passar sem taxação essa máquina. Mas vale a pena, porque se você somar esse valor da impressora mais os 60% da taxação, ainda vai ficar bem mais em conta de você comprar uma aqui no Brasil. Até porque as que tem aqui foram importadas por algum processo. Então, é um caminho. A não ser que você crie outros modelos, se bem que lá fora também tem outros modelos maiores e mais completos. Ok? Bom, então o funcionamento é dessa forma. Tem a placa controladora, confirma que roda e aciona os motores de passo, de modo que desloque os eixos XYZ, de acordo com a construção. Nesse momento, existe mais um motor de passo, que se chama o extrusor, que vai fazer a saída do filamento aquecido. Esse componente fica bem no centro, ali eu vou mostrar na imagem, da impressora, é o que se move ali no eixo X, e ele vai aquecer a uma temperatura que pode variar de 190 até 300 graus, dependendo do filamento que você vai usar. E ele vai soltando o filamento derretido, empurrando esse filamento com outro motor de passo ali para baixo, derretendo ele e empurrando, de modo a formar as camadas que vão compor essa peça que você está construindo. São peças bem firmes, bem rígidas, inclusive com PLA. Eu vou mostrar mais à frente, que eu fiz algumas peças nela, já fiz, inclusive, peças para upgrades recomendados na impressora. Em grupos de discussão, o pessoal recomendou algumas melhorias, que são rápidas e práticas de você fazer, e construindo peças nela mesmo. A ideia é que no futuro eu consiga fazer um vídeo mostrando mais a operação dela e alguns resultados que eu obtive utilizando. Ainda tem pouco tempo que eu estou com ela, então ainda não tive tempo para poder apresentar muitos trabalhos. Então a gente deixa para um próximo vídeo a questão de operação da impressora. Bom, com relação a prós e contras desse modelo Anet A8. Primeiro comentando que esse modelo Anet A8 é conhecido como um clone de um modelo anterior, muito famoso, só que mais caro, da marca Prusa, modelo I3, que ficou muito popular aí, tão popular, que surgiram os clones delas. Então a A8 seria um clone dessa Prusa I3. Então tudo que tiver para a Prusa I3 também pode ser aproveitado para a Anet A8. Com relação a prós e contras, eu coloco o seguinte, os prós dela, o preço extremamente competitivo, um dos mais baixos de impressoras 3D do mercado. Outro pró, ela ser open source, ou seja, ter firme e aberto, e também partes mecânicas e eletrônicas completamente abertas para você criar e fazer atualizações, upgrades. Grupos de discussão aí à vontade também para você já obter as experiências e resultados e melhorias que outras pessoas já experimentaram. E a qualidade? Eu andei vendo alguns comentários de outros colegas que já trabalham com impressão 3D e colocaram essa impressora num patamar bem interessante para a qualidade da impressão, levando em conta o custo dela. Então esses seriam os prós da A8. Com relação aos contras, eu diria que já foi detectado algum ponto de risco aqui nessa impressora. um deles é o conector que alimenta a hotbed. A hotbed seria essa base, que ela é uma base aquecida para facilitar a adesão da primeira camada da impressão. Como ali tem uma corrente relativamente alta, comenta-se que esse conector ele pode superaquecer e derreter, causando até algum risco ali. Então, muita gente remove esse conector e solda diretamente os fios ali. isso seria já um upgrade. Mas é um ponto negativo aí que o fabricante poderia rever. Com relação a informações da impressora, informações de montagem, não vem nada com ela. É tudo online. Então você tem que buscar um manual online, um PDF, alguns vídeos de montagem dela, do próprio fabricante que também tem. Ou seja, você consegue as informações, mas elas não estão na caixa que vem com ela. a fonte que vem com ela, uma fonte 12 volts e 20 amperes, é uma fonte que você conecta direto na tomada e não passa por fusível externo e nem por chave liga e desliga. Então isso é ruim porque você tem que plugar e desplugar na tomada. Mas existe upgrade, inclusive o pessoal desenhou aí uma caixinha para adaptar, uma caixa construída por ela mesma que adapta uma tomada, aquela tomada padrão com interruptor e tudo mais e fica esteticamente muito bom e é uma alteração que você pode fazer também para melhorar. Ou seja, são pontos negativos, mas todos eles são contornáveis, ok? E o que mais? Assim, um ponto crítico na impressão 3D é o nivelamento da base. A base precisa estar extremamente nivelada, senão a primeira camada fica torta e o resto da peça pode ser prejudicado em função disso. Então, algumas impressoras mais modernas ou mais caras vêm com um sistema chamado auto-nivelamento. Essa daqui não tem, mas pode ser implementado por um custo bem baixo. Então, também tem aí disponível na internet um suporte para você colocar um sensor indutivo e uma alteração de firma para ela fazer a avaliação da mesa e compensar as diferenças entre o nível por software. É uma atualização bem barata porque um sensor desse aí de nível por indução está na faixa de vinte, trinta reais. O firme você baixa da internet direto. Ok? E o suporte você monta você constrói na sua própria impressora 3D. Portanto, é uma alteração que eu já estou me programando para fazer porque fazer o nivelamento manualmente é complicado e além de ser complicado depois de duas, três impressões você tem que refazer. então o alto nivelamento ajudaria muito a ela ficar melhor ainda do que é. Então é um ponto contra porque não vem mas eu creio que justifique por conta do preço e você pode fazer também uma melhoria. Ok? Bom, um site bem interessante que todo usuário de impressora 3D precisa conhecer é o Thingiverse. O Thingiverse é um repositório de modelos 3D já preparados para serem utilizados em impressão 3D. Repara, aqui tem aquele adaptador que eu falei ou seja, você pode escolher por categoria em várias áreas ferramentas hobby por exemplo que mexe com rádio controle modelos drones essas coisas eles tem os pedaços aqui para você montar um drone né? só a parte mecânica né? E entre outros as adaptações da própria impressora esse aqui é o sensor que eu comentei antes de proximidade ou seja um sem fim de produtos e ideias porta coisas porta canetas algum tipo de adaptador tem coisas específicas e tem coisas genéricas você tem como pesquisar conforme a área você faz o download dos arquivos clica aqui em download files e consegue baixar repara aqui tem as coleções você pode clicar e ver os tipos de produtos que tem em cada segmento aí você escolhe aqui os mais populares entre outros os mais novos ok? e pode também sugerir ali no search na pesquisa algum tipo de nome de preferência o nome em inglês e você vai ter o resultado que vai aparecer olha aqui ó com drone né e vai aparecer ou você simplesmente bota os mais novos os mais populares olha dobradiças aqui todas feitas em em PLA olha que beleza né essas já estão prontas você pode desenhar uma se você tiver habilidade no software de desenho no software de modelagem 3D ok? bom pessoal aqui nós terminamos a montagem né com a colocação da parte eletrônica placa e aqui a gente já vê a impressora funcionando tá funcionando numa velocidade acelerada aqui só pra gente ter uma noção do funcionamento repare que a base move né o motor de passo ali do eixo Y ela se move onde está a parte da impressão propriamente dita ela tá amarrada no eixo X que se move ali também e a direita e a esquerda nessas partes brancas a gente tem dois motores fazendo o eixo Z são bem precisos esses motores motores de passo né então eles fazem ali a subida nível a nível para a construção dos modelos essa foi a primeira impressão que eu fiz ela não ficou nem 100% perfeita eu tava fazendo alguns ajustes de nivelamento era uma pequena caixinha rasa né uma base plana branca aliás esse PLA branco é um PLA que vem esse filamento né que vem com a impressora pra teste é uma quantidade bem pequena você tem aí disponível no mercado mercado livre em lojas especializadas o filamento sendo vendido aí a quilo normalmente se for pequena quantidade é metro mas em quantidades maiores pra fazer peças grandes você compra 500 gramas você compra um quilo você compra dois quilos desse filamento ainda não é muito barato mas tá ficando interessante o preço vem caindo porque a utilização dessas impressoras vem aumentando de forma exponencial aqui no país e obviamente o seu suprimento né a sua matéria-prima que é o filamento também vem caindo então você consegue na faixa de 70 80 reais comprar um quilo desse material o PLA é um pouco mais caro do que o ABS ok aqui eu terminei ficaram as rebarbinhas ali que eu vou tirar ela não ficou 100% mas outras peças que eu já fiz ficaram muito melhores depende um pouco também de você ter prática né de fazer o ajuste correto aqui eu já tô construindo um novo difusor pro ar que arrefece a parte de saída do filamento isso foi uma recomendação dos grupos de discussão e é um upgrade pra substituir o módulo original que também é um módulo impresso impressora 3D então esse daqui distribuiria melhor o ar frio pra arrefecer a peça porque as camadas depois que são impressas pra ter velocidade elas precisam esfriar rápido pra firmar e aceitar a próxima camada em cima então existe duas ventoinhas ali no extrusor né uma ventoinha é pra controlar a temperatura do próprio extrusor e a outra ventoinha é pra soprar a peça ok ela sopra a peça que você tá construindo sopra as camadas de modo que ela irigeça né ela resfrie e ganhe firmeza pra próxima camada então esse adaptador aqui em forma de anel ele sopra em todas as direções em volta do ponto que está sendo construído ao contrário da peça original que tem um único bico que sai o ar frio espalhando o ar de uma forma menos eficiente ok então essa aqui foi uma uma construção que saiu bem melhor né eu já tinha nivelado melhor a base já tinha feito alguns ajustes iniciais ou seja nas primeiras impressões é normal você não conseguir uma impressão muito boa e à medida que você vai pegando experiência você vai melhorando a qualidade da impressão ok então aqui vocês já vão notar como essa impressão ficou superior eu tô achando muito interessante aqui a a impressora eu tenho anteriormente eu tive bastante experiência com CNC que ao contrário da impressora 3D que ela constrói uma peça a partir do zero em cima do material que é dado que é o filamento a CNC ela desbasta um material bruto né como se fosse uma placa de madeira por exemplo e tirando aquele material até que ela forme a peça é um pouco mais barulhento e um pouco mais suja né porque sai poeira de madeira pra todo lado então aqui tem a peça que ficou pronta vai entrar no lugar da antiga aqui tem que fazer um pouquinho de força porque ela acaba adesivando né o que é bom né porque se ela não adesivar ela vai soltar olha aqui a saída de ar o ar entra por cima nessa área superior ali da própria ventoinha vai entrar aqui nessa posição logo logo eu vou fazer as próximas peças já utilizando esse novo componente já como upgrade na impressora bom pessoal era isso que eu queria mostrar hoje sobre esse primeiro vídeo da impressora 3D ANET A8 se tiverem algum interesse em adquirir essa impressora dá uma olhada no link da Gearbest aqui embaixo em mostrar mais tem o link direto pro menor preço possível aí dessa impressora muitas vezes ela está em promoção dá uma conferida lá logo aqui embaixo tem um link direto ok se gostaram do vídeo clique no like não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau